O que é o gol? O Mauro Betting e os telespectadores. Lá vem eles de novo. Bola em f... Vem a batida! E é gol! Será que ainda cabe mais? O time está... Foi bem ali na defesa. Como perde chance esse time, Milton? Se estivesse um pouquinho mais inspirado, já estariam na frente do placar. É! Vem a batida! Gol! Tá faltando mais agressividade. Tem que ter mais ousadia. Tá acabando o tempo. Vai acabar o jogo. Eu não sei o que eles estão pensando em fazer, mas tem que ser agora, né? O tempo está... Vem a batida! Gol! Aço! Fez o lançamento para frente. Recebe, Lacazette. Lacazette procurou alguém ali na frente. A batida para o gol! Golaço! Gol! Que golaço! Metida de bola ali para o companheiro. Estamos chegando no final. Se o time ainda quer alguma coisa no jogo, tem que marcar logo. Chutou! Olha o gol! Tudo igual no placar. Quem disse... Bruno Fernandes. Salah. Não basta, hein? Recebeu o passe. Salah. Lançamento por entre a defesa. Uma boa chance por ali. Lá vem a bola. Gol! Nossa! Bola enfiada entre a marca... Vem a batida! Gol! Bola na rede! E aí É... Não sei. Mas eles parecem sabendo a menos. Estão perdendo muita chance de gol. Vem o passe! Recebeu a bola! Vem a batida! Bola na rede! Bola na rede! E vem fazendo muito barulho, desde que os jogadores saíram do túnel em direção ao gramado. Uma bela visão este estádio, um dos mais impressionantes desta região. Vem a batida! É agora gol! Vamos para a análise geral do nosso comentarista Mauro Betting. Por enquanto a defesa está no bem bom porque o adversário é de Milton Leite. Um abraço a todos vocês, amigos queridos. E aí E aí E aí E aí E aí